Nossa, tá um calor aqui em Goiás, tava tentando dormir, agora eu tô dormindo de óculos Porque faz a gente descansar a pele, os olhos Tem alguém batendo no portão? Tem alguém batendo no portão? Tem, ele disse que tem, ele? Quem é ele? Eu, hein? Safira tá tão assim, falei, Safira não toma remédio, Safira tomou Ah, ela não tomou, ficou grave Falei, Safira não toma remédio Ai, meu pai É o meu pai, é o meu pai, é o meu pai Oi, pai, tudo bem, paizão? Ai, meu pai, é tão bonito O que que cê tá olhando pro chão? Hã? O que é isso? Eu vou dizer que o senhor bebeu, o povo gosta de ralar, pai Mas o que que o senhor tem? Que o senhor tá meio estranho O que é aquilo ali, pai? Filma lá O que que é aquilo ali? Macumba Macumba Vela vermelha acesa Macumba Macumba Carne Ah, meu Deus Quem colocou essas macumbas aqui? Pai 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 Pai, o senhor tá comendo, o senhor tá indo embora Macumba Gente, tem uma carnina Ô, pai, tem carne, pai Gente, tem carne, cês tá vendo? Olha o que cês vêem As velas acesas Olha E tem O que que é isso aqui? É uma carninha, pai Tem carne Eu tava dormindo tão cansada Assim, por causa do sol do Goiás Entendeu? Tem champanhe Tem uma água ali também Mas o melhor de tudo é essa carninha Gente, eu gosto tanto Sabe? O povo não entende E aí, essa carninha aqui Do Macumba Hum Será o que que é essa carninha com gordurinha? Não, mas é tão boa Tá boa demais Hum Quer não, pai? Quer não, pai? Pai O povo tá brigando na rua? O que tá acontecendo? Essa Macumba tá tão boa O povo tá brigando A gente tá voltando ali Será que vai ter alguma coisa na rua aqui? Misericórdia Pai, tá gravando, pai O que que aconteceu? Achei umas Macumba ali na porta de casa, Gabriel Aqui Ei O Gabriel é meu filho, viu? E eu sou youtuber Quer falar mais alguma coisa? Vai matar a gente? Ah Bandidão Ei Vai ser filmado agora Bora ver, meu filho Tem velas lá em casa Na porta E oferendas Meu Deus do céu Meu pai tá correndo de medo Aí tinha um cara ali brigando com meu filho Vem brigar comigo, cacete Rapaz Respeita o Gabriel, rapaz Pensando o que? Bora Alguém quer uma macumbinha? Não deixe de se inscrever no meu canal Para receber as notificações As notificações comigo Cleo Loiola Autêntica Fortex A gente tá fazendo um ao vivo pelo Youtube O cara tá voltando Volta Volta, rapaz Bora voltar Só tem 60 mil pessoas te vendo Você correu? Covarde O cara correu Não consegui entender Além das macumbas Tinha briga na rua Não entendi nada Saí correndo atrás do cara Comeu pratinho aqui, ó De farofa Se inscreva no canal Para receber as notificações Todo mundo correndo na rua É muita vela na porta da minha casa Vizinha O que é isso? O que é isso? Gabriel correndo Gabriel correndo Gabriel correndo O que é isso? Para, Gabriel É brincadeira, Gabriel Gabriel, todo mundo correndo na rua agora Todo mundo no canal do Youtube correndo E eu com as macumbas na mão Socorro Socorro Bom, eu com 45 anos Não dou conta de correr desse tanto Gente, se inscreva no canal Para receber as notificações As velas vermelhas Eu vou guardar Até porque vai que falta energia As brancas também Olha, eu vou filmar a coisa mais bonita Cusseca Eu vou te chamar como ela De cusseca Você quer brigar? Ei Lindona Você sabe que eu te amo Né, Araújo? Que isso? Todo mundo correndo igual louco Estou filmando a confusão Gente Se inscreva no canal Se inscreva no canal Para receber as notificações Deixa eu ver Já são seis minutos e tanto Estou entendendo a mais nada O povo tudo correndo Tudo gritando E eu horrorizada Ai Alguém quer um pratinho Eu com essa farofa na rua Comendo aqui Tá bom Entendeu? Eu vou comer mais Uma delícia As velas eu vou guardar Porque Vai que precisa Né? Falta energia Essas coisas A champanhe também Vou beber Ah, eu só creio Posso beber não Aqui Bora, amor Aqui Meu pai é uma pressa de acabar Pelo amor de Deus Já vê como é que é Pra nem trabalhar no YouTube Com o povo dando trabalho Cadê? Eu tô querendo ele acacozar Se inscreve no canal Para receber as notificações